A Casa do Beni Eu acho que é uma das coisas importantes que eu fiz como prefeito Aliás, minha ligação com o Centro Histórico vem desde sempre Quando eu fui secretário de Planejamento do primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães Eu trabalhei com o Vivaldo da Costa Lima, no IPAC, na recuperação do Pelourinho E aí a gente via a vida da população, da sua grande maioria de negros afrodescendentes Vivendo em condições extremamente precárias O tempo passou, eu voltei à prefeitura nomeado Trabalhei também nisso, mas depois eu cheguei à prefeitura Eleito em 1985, assumido no dia 1º de janeiro de 1986 E montei, criei a Fundação Gregório de Matos Inclusive com diretores, o primeiro foi Roberto Dias Depois Gilberto Gil João Jorge do Aloudum Arlete Soares Figura fundamental nessa história toda Da aproximação da Bahia com a África Através de Arlete, eu comecei a conviver com Pierre Verger Era um leitor assíduo dele Admirava as fotos dele Mas Pierre Verger acabou se aproximando tanto Que era como se fosse um dos mais importantes colaboradores Da prefeitura de Salvador Nos anos de 1985 a 1989 Foram apenas três anos Uma pergunta recorrente que acontecia com todos os visitantes Que eram muitos e de todos os lugares Era porque a gente tinha em Salvador uma casa do Benin Que, se se pensar de uma certa forma, é um país da África Que não é tão conhecido e tão falado como tantos outros Como a Nigéria, como a Angola, como o Moçambique Nossa cultura com o Benin é uma cultura de troca E essa casa nasceu praticamente desse livro que se chama Fluxo e Refluxo Que é um livro de Pierre Verger Onde ele conta toda a trajetória dos escravos que vieram do Golfo do Benin Esses escravos já chegaram aqui Possivelmente após a lei Eusébio de Queiroz Até que não demorou muito e aconteceu a abolição da escravatura E quando essa abolição aconteceu Esses escravos eram muito novos e produtivos A nossa lavoura de cana-de-açúcar estava acabando Estava começando a lavoura de café E os imigrantes italianos estavam chegando Então os escravos de uma certa forma se transformaram num peso para o dono das fazendas E o que fazer? Se pegou esses escravos Junto com outros que tinham comprado suas próprias alforrias Junto com alguns que estavam presos aí da revolta dos malês Se colocou nos navios que estavam aqui no porto E se mandou de volta para a África Quando eles chegaram Eles aportaram num lugar que se chama hoje o Porto Novo E é a capital do país do Benin E eles não sabiam de onde tinham vindo De que região tinham saído De que aldeia eles eram E aí tentaram se estabelecer No Porto Novo Lá eles são chamados de Agudás Que na língua FUN Que é a língua prioritária do país Quer dizer os retornados Uma das primeiras coisas que eles fizeram Foi uma igreja católica Com uma escadaria E fazem a lavagem do Bonfim No mesmo dia que nós fazemos aqui Até os dias de hoje Todo segundo sábado de janeiro Em Porto Novo Existe a lavagem do Bonfim Eles fazem também o carnaval Eles fazem também o rumo ao meu boi E fazem muitas e muitas outras demonstrações brasileiras E o engraçado É que eles falam francês Mas se dizem na linguagem dele Brasilianos Fizemos uma primeira missão Comandada inclusive por Roberto Dias O primeiro presidente da Fundação Gregório de Matos Que com Arlete, com Verger, João Jorge Foram até o Benin Estabeleceram os contatos lá com o governo Na época o governo socialista Presidido por Mathieu Querecourt Em seguida eu pessoalmente fui E fui com uma grande comitiva Convidada pelo governo do Benin Gilberto Gil Alguns vereadores secretários Eliana Kertz, na época minha esposa Intelectuais O grande pintor caribé E nós fomos recebidos lá de uma maneira extraordinária Passamos lá cinco dias Visitamos o local onde seria a Casa do Brasil No imóvel cedido pelo governo do Benin Que o Brasil não levou à frente E eu assumi o compromisso de criar em Salvador a Casa do Benin Chegando de volta Trabalhando com a grande Lina Bobardi Que eu trouxe de volta para Salvador E com o João Filgueira Lima Lelé Recuperamos um centro Um prédio fantástico Um centro histórico E transformamos ali na Casa do Benin Inclusive com um restaurante de comidas típicas de lá O primeiro piso é tipo um museu Ela abriga todo um acervo Prioritariamente trazido Por Pierre Vergey, por Lina Bobardi Do Benin Segundo eles próprios Capitaneados pelas feiras públicas Pelas lugares que são Peças que falam muito perto da cultura Ele é composto desde as tapeçarias ideográficas Que eu costumava brincar com os alunos Que iam nos visitar Dizendo que é por isso que hoje Nós contamos história mostrando os livros E as suas ilustrações Porque eram com as tapeçarias ideográficas Que como o nome está dizendo Eram tapeçarias grafadas Que os griose levavam para contar a história do seu reino E dos seus reis Através das suas aldeias No segundo piso É um segundo piso Onde nós sempre fizemos exposições temporárias Eram exposições de artistas Daqui da Bahia De outros estados E até de outros países Sempre com a temática negra Não necessariamente a temática do Benin No terceiro piso Esse foi reservado para cursos e palestras Na casa do Benin O rei do Benin veio aqui Participou da inauguração Ministros Foi uma festa muito bonita E é um marco da recuperação do centro histórico E do resgate Da negritude nossa Com dignidade Com respeito Com veneração Pela cultura forte Que eles trouxeram para a gente Eu pessoalmente fiquei Impressionado no Benin Como aquilo é a Bahia Eu me senti na Bahia Mais pobre Mais pobre Mas a Bahia Os costumes As feiras As pessoas O calor humano As comidas Tudo 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 Anexo A esse casalão da casa do Benin Nós temos o restaurante Do Benin Que graças à sensibilidade De lina bombarde É construído Numa técnica Usada Lá no Benin Que se chama Tata sopa Que é uma técnica feita De cimento E barro vermelho É tipo um quiosque Grande Tem uma mesa De madeira Inteira Em forma de anel E o que é interessante É que as pessoas Que vão ao restaurante Se sentam ao redor Desse anel O garçom Entra E serve por dentro E eles aí Nos chamavam a atenção De que por exemplo É um costume Diferente do nosso Porque nós Às vezes Entramos no restaurante Tem duas pessoas Sentadas numa mesa Duas cadeiras Vagas E a gente Fica em pé Esperando que a mesa Fique completamente Vaga Porque nós Não nos sentamos Juntos de pessoas Que nós não conhecemos Isso Com eles Não acontece Porque eles vão Sentando E sentando Ao redor Dessa mesa Considero isso Levado Por grandes Conselheiros Como Arlete Soares Como Pierre Verger Como Roberto Pinho Como Gilberto Gil A fazer isso E com a colaboração Da grande Lina Bardi E de Lelé Podem ter certeza Que isso é um marco Na nossa história Da mesma forma Que durante Meu governo Nós Demos a sede Do Holodun Que é um motivo De orgulho Para todos nós E resgate Da luta Contra esse racismo Cada vez mais forte Cada vez Mais impiedoso Através da Casa do Benin A gente Olha o nosso passado Entende o nosso presente E procura Ser melhor Na condução Do nosso futuro Eu quero agradecer Primeiro A todo o grupo De funcionários Que trabalhou comigo E que até hoje São meus grandes amigos Quero agradecer As pessoas Dos arredores Com que eu me dou Muito bem E a Deus Por me proporcionar Tanta alegria Um abraço Para vocês Foi muito prazer Dar esse deprimimento Um abraço Tanta alegria Tanto alegria Cons vag hanam Tchau, tchau. Tchau, tchau.